Atenção pessoal, olha o passarinho Quietinhos Parados Acho que usei pólvora demais Ah, querida, visitas Visitas? Ah, é o Joca E o nosso querido Caco Cuidado, homem Cuidado, está escorregando um pouco Calma, nós vamos deixá-los entrar Feliz Natal, entrem, entrem Se ficarem na sala de visitas, eu trago os refrescos Ah, querida, onde você botou os biscoitos para cachorro? Na caixa que a tia Sara mandou de Natal Na cozinha, querido Ah, sem sombra de dúvida Eles têm os olhos da mãe É Mas eles também têm um pouco do pai Ah, e vejo que você finalmente conseguiu uma coleira Ah, é Com licença e tudo Ah, é Coleira nova Eu a farejei assim que entrei aqui Caco, eu disse Caco, alguém está de coleira nova Claro O meu sentido do faro é altamente desenvolvido É de família, sabe? Não vai mais dar para conviver com ele Como o meu avô, Caco Velho, costumava dizer Ah, eu não me lembro de ter falado do Caco Velho para vocês Ainda não, tio Caco Ah, ainda não? Bom, ah, como o Caco Velho costumava dizer Ele dizia Ele dizia que Ah, não é essa não Sabem Eu esqueci o que ele costumava dizer Eu esqueci o que ele costumava dizer Eu esqueci o que ele costumava dizer Eu esqueci o que ele costumava dizer